Oi, eu sou a Júlia e bem-vindos ao meu canal! Pessoal, hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo que muitos de vocês me pedem, então hoje eu vou fazer que é um study vlog. Bom, amanhã eu tenho prova de redação, então hoje eu vou fazer um resumo e vou mostrar pra vocês como é que eu vou estudar. Então, vamos lá! Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like e se inscreve no canal aqui embaixo. Então agora, bora pro vídeo! Gente, agora que eu tenho a minha cadeira que gira, eu só quero ficar girando. Aqui eu tenho a minha apostila, o meu caderno onde eu vou fazer o resumo e o meu planner, que é onde eu vou ver o que é pra estudar, né gente? E meus study também, porque eu faço leque e faço tudo bonitinho. Então, vamos ver a prova de redação. São os módulos 3, 6 e 9. Então, vamos ver o que que nos espera. Módulo 3 é sobre o diário pessoal. O professor, na aula mesmo, quando a gente tava vendo, ele já mandou a gente grifar o que era importante, então tudo no caso. Por enquanto, eu vou ler esse módulo que vai cair primeiro, que são essas páginas aqui, e depois eu vou começar a fazer o meu resumo. Pode entrar, Pepezinho, pode entrar, mamãezinha. Gente, eu coloquei aqui meu óculos, porque estava me dando um pouquinho de dor de cabeça, então pra eu não forçar muita vista, eu coloquei ele, e eu já li, então agora eu vou começar a fazer o nosso resumo. Vou abrir aqui meu estojo e vou pegar o que eu precisar. Pronto, gente. Por enquanto, pra fazer o título, eu vou usar a brush pen guinza da New Pen, essa unibol branca pra fazer alguns detalhes, e as partes importantes, eu vou escrever com essa emote em vermelha, e o corpo do texto de preto, essa unibin conta 0.10. Então, quando começar, eu vou escrever diário pessoal. Gente, eu nunca faço as coisas no meio, porque eu não sei onde fica o meio, então eu sempre começo aqui mesmo. Como eu falei pra vocês, sempre sobra um pouquinho. E agora que a caneta é branca, eu sempre vou fazer um risco aonde a letra é 10. Então aqui, e um pinguinho. Gente, aqui nesse pedacinho do R, eu não vou fazer, porque eu não acho que fica muito bom. Pronto, agora vamos começar. Pessoal, já terminei aqui o meu resumo do diário pessoal e do blog. Do diário ficou bastante coisa, gente. Não é muita coisa, porque eu vou pulando linha pra eu poder entender melhor, porque eu acho que se ficar muito junto, aí pra mim fica meio... Sei lá, tipo aqui, ó, gente, me deu uma agoniazinha, mas é porque senão nem acabei o blog, né, gente? Se vocês puderam ver, que aqui acaba a linha, né? Eu escrevi aqui, porque tinha que acabar isso, gente. Tanto é que quando eu escrevo sem linha, é tudo torto. E eu geralmente faço resumo, porque pra mim funciona mais, porque eu vou escrevendo, então eu tenho que ler várias vezes. Porque às vezes só você ler assim, pra mim não funciona muito, pra poder entrar na minha cabeça, né? Porque isso não é questão de decorar e sim, você tem que aprender. Por isso que eu vou escrevendo, porque eu acabo entendendo melhor do que se trata. Porque aí eu vou lendo, vou escrevendo do meu jeito, do jeito que eu entendo. Então, por isso que eu sempre faço um resumo. E, gente, óbvio que você não precisa ter essas canetas pra fazer um resumo. Que nem se eu tivesse só uma caneta azul e uma preta, eu conseguiria fazer um resumo assim. Então, os materiais que você tem não vão te impedir de fazer um resumo assim, bonitinho. É só você querer fazer, então, por isso que o meu sempre fica assim, bonitinho. Porque eu gosto muito de fazer resumo, porque é uma forma de eu entender melhor a matéria. Mas então, pras matérias que eu tenho mais dificuldade, que são todas as outras, além de matemática e espanhol, eu sempre faço esse método. E esse daqui ficou mais curtinho, porque a redação não tem tanta coisa assim. Mas se eu mostrar pra vocês de história, de geografia, vão ser umas duas, três funhas. Então, é muita coisa pras outras matérias. Porque tem mais quantidade de páginas e coisas mais importantes que a gente tem que ver, né? Então, que bom que a prova de redação tem pouquinha coisa, né? Melhor pra poder estudar. Como estamos aqui no YouTube sem comentários, deixe lá na minha última foto do Instagram qual o método de estudo que vocês usam. Eu uso resumo, tem gente que usa o mapa mental, que você escreve assim a palavra e vai puxando várias setinhas pra poder explicar sobre o assunto. Tem gente que gosta de gravar lendo e depois ficar escutando pra poder entender melhor. Então, deixa lá no meu Instagram qual o seu método de estudo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de curtir e fazer esse vídeo. Se inscrevam no canal aqui embaixo. Um beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau! Agora, vamos continuar. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto